Tribunal Distrital Dili, sexta semana nela de Rússia, decisão processo primeiro interrogatório, aplica medida coação prisão preventiva barguiduho inicial NS, cidadão indonesia no medida coação na apresentação periódica barguidu J.B. no dar cidadão timoruan. Defensor público Stake Guterres Basiemen, via telefone Hateden, tribunal aplica prisão preventiva banha cliente, ato proevear guido cidadão indonesia ne, labela sai Rússia e território nacional. No barguidu J.B., tribunal aplica medida a apresentação periódica tamba no dar cidadão timor se la sai Rússia e território. Stake Guterres Basiemen, se recorre recurso a sua decisão tribunal primeira instância. Tamba defensor não defende, nem cliente, nem empresa, não atenderia a Rússia e o governo timor-leste, onde fornece linha internet para instituição estadual. Mas o redor não fornece direita a Rússia operadora telecomunica são telemor, onde o telecomselo no estado timor-leste reconhece legalmente. O Ministério Público acusa a arguido cidadão crime por la informática agravado no brancamento capital, nem é previsto no punido e artigo atos Rússia nem nulo recencia no atos tolos anulo recentolo Código Penal Timor-leste. Processo primeiro interrogatório, nem preside Rússia, juíza Albertina Neves. O Ministério Público representa Rússia, procurador Ambrósio Rangel, ou Lídia Soares, no arguido cidadão assistência legal, Rússia defensor público, Stake Guterres, ou Afonso Gomes. Paraguido Rússia pensou que executa mandado de detenção Tribunal Distrital Dili e a lorunção do recenso da Flávia Zanerone, também usa aparelho veresmelho e perto do terminal que a visada não fornece dados para o satélite no nosso server não fornece usar a rodeada operação especial para a rede de internet. Carino Dos Santos, ZMN